Você sonhou que ajudava seu filho, sua filha? Tem uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco? Diz o seguinte Oi, boa noite Minha mãe teve um sonho, vou contar como se fosse ela Estava eu e as minhas duas filhas Eram pequenas, mas ao mesmo tempo já eram grandes A Ana atravessava um rio E eu pedi pra Karine ajudar ela a voltar Eu disse pra Karine não ir desse lado porque tinha um buraco Ela disse que não tinha E ficou indo e voltando pra me provar que não tinha buraco Eu gritei pra Ana e disse pra ela voltar Desse lado Então ela me obedeceu e veio pelo lado certo Já Karine começou a pular em cima dizendo que não tinha buraco Nisso ela caiu no buraco e corri Peguei ela pelos ombros, levantei e disse Não me desobedeça e acordei Bom, lá nesse lapso astral A você que estava incluída no sonho da sua mãe Foi oferecido um desafio Se você ajudaria Se você teria paciência com as suas filhas Porque quando nós viemos pra terceira dimensão Para o planeta Terra Nós já existíamos A nossa verdadeira identidade é a cósmica primordial Essa é inextinguível Nós ganhamos um período Pra passar aqui nesse planeta Muito curtinho Aí são 70, 80, 90 anos de vida É muito pouquinho Mas soma muito, ponto A assertividade de nossa parte Quando nós vencemos os desafios que nos são dados aqui Nós viemos pra cá e temos as nossas memórias passadas, suspensas Embora seja assim Existem algumas pessoas que Elas lembram das vidas passadas E elas provam que viveram em tal lugar E fornecem informações confiáveis Veracidade, na veracidade mesmo Então, com certeza A sua mãe, ela tem uma preocupação com você E muita empatia também A empatia é um poder que permite que uma pessoa veja A vida da outra através de sonhos A pessoa que é amorosa Aí que se preocupa com as pessoas Conforme o preceito cristão Ela sonha com a vida dos outros, sim Então, a sua mãe, ela sonhou com você Ela viu você vencer um desafio nesse sonho Tá? A pergunta que teria sido feita foi Conseguirá a Ana ajudar uma das filhas dela? E daí você respondeu Você conseguiu Porque nesse sonho você Deu conselhos coerentes Você teve previsibilidade O que é muito importante E você também, ao final, ajudou Você conseguiu resgatar Diferença de personalidade Diferença de opinião Entre você e as suas filhas Uma pensa de um jeito A outra pensa de outro E isso deixa você, que é mãe Um pouco agitada Um pouco alterada muitas vezes Mas você precisa ter muita paciência Porque quando as pessoas Vêm para ser nossos filhos Isso foi feito um acordo lá no astral E nós, como temos memórias suspensas E as informações limitadas aqui Nós não ficamos sabendo na íntegra Do conteúdo do acordo Então, se essas meninas Vieram para ser suas filhas Você precisa estar bem no sonho E deixa bem claro Uma delas veio Para receber a sua ajuda A sua paciência O seu apoio A outra nem tanto Porque a outra já conseguiu Fazer o caminho certo Sem problemas Você não precisou ajudá-la Tá? Então, provavelmente Ela vai ajudar você Mas uma das suas filhas Já é diferente Ela veio para cá E vai carecer, sim, do seu apoio Ali de toda a sua habilidade De todo o seu conhecimento De todo o seu talento Para que ela tenha A missão dela Bem aprovada Aqui na terceira dimensão Tá? Você venceu o desafio Você ajudou a sua filha Mas qual é o meu conselho Para quem sonha nesse sentido É que ame Ame o tempo todo Cuide com pensamento Imaginação e falácia Pergunta que você poderia fazer Para si mesmo Ao acordar de um sonho como esse A sua filha Caiu naquele buraco Porque você falou Porque você falou Negativamente Ou ela caiu Porque realmente Cairia de qualquer forma Porque quando o ser humano Fala Ele transmuta eventos Quando ele imagina Ele cria uma realidade Que mais cedo ou mais tarde Vem para a vida Desperta E quando ele pensa Ele magnetiza Porque os pensamentos São magnéticos Então é importante amar Porque o amor Incondicional Ele equaliza Esses sentimentos Dentro da psique No mental da pessoa Quem ama Segundo os preceitos cristãos Amar indistintamente Vibra aqui em cima Porque a vibração do amor Ela traz uma aura de proteção Aqui embaixo Ressonam frequências negativas Feitiço, praga, miséria, etc Essas frequências Nunca passam dessa altura Porque são frequências baixas E quando o ser humano Vibra acima Dessas ondas Ele está com o astral dele Protegido e ileso Isso representa Saúde Assertividade Aprovação Com o Todo-Poderoso É claro Porque o amor incondicional Tudo supera Então ame acima de tudo Porque você Não tem como você errar Quando você ama Indistintamente Então você precisa Amar os seus filhos Muito Porque a missão Que foi dada Precisa ser cumprida Com sucesso Pra que você Tenha aprovação Se essa sua filha Que caiu no buraco For aprovada Aqui na terceira dimensão Você também será Porque você venceu O desafio De ser paciente Com ela Tá então A minha Opinião Final É só sobre A advertência Utilize Pensamento Imaginação E poder Com muita responsabilidade Tá Porque daí Você vai ter sucesso Aí na sua missão Missão terráquea Prezado internauta Aqui embaixo Na descrição Deste vídeo Eu tenho o link Que leva você Pra uma página No blogspot Onde eu tenho Todos os meus vídeos Em ordem alfabética O que facilita Muito a sua pesquisa Eu quero que você Alargue um belo sorriso No seu rosto Porque eu leia Todos os comentários Mas Às vezes Eu não consigo Responder a todos Mesmo assim Quando o internauta Entra no meu canal Ele entra Numa frequência Do bem E acaba Ressonando Com o que prospecta De bom De bem De belo Pra sua vida O seu pavilhão Mental Vai clareando Mais e mais Você passa Passa a ser iluminado Que estão aí Gratidão mesmo Por assistir Os meus vídeos Passa a ser iluminados Passa a ser iluminados